E aí galera, quem tá falando com vocês é o JB, porque é mais um vídeo, vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, valeu! Quem não viu o último vídeo, né, que eu coloquei de manhã, opções de mercado da bola, vá lá e vê, porque vale muito a pena. E vamos falar aqui de Vasco, bora falar aqui das últimas notícias, informações do Vasco naquele pick e vamos então ir pro vídeo. Vamos começar falando aqui galera, de uma informação que foi soltada ontem, que falou que o William Bigode ficaria acertado com o Vasco, ficaria fechado com o Vasco por um ano de 2020, que ele não estaria nos planos do Palmeiras. A fonte, falaram que era da Fox Sport, que foi aquele Leandro Queçada, que deu a informação, mas algumas horas depois, socou uma informação dizendo que o William Bigode ficaria renovando o seu contrato com o Palmeiras por um ano, por mais de dois anos, até o final de 2021. Então aí galera, parece que isso é fake news e o William Bigode não deve ir pro Vasco. E também eu acho difícil, né galera, eu acho difícil o William Bigode pintar no Vasco, porque ele se descacou no Cruzeiro, o Palmeiras deu uma bolada de dinheiro em cima dele, né, jogou muita bola, teve algumas lesões, voltou muito bem. Então assim, perdeu o espaço, perdeu, mas eu acho difícil ele sair do Palmeiras, só se o Vasco comprar ele, aí sim, ele sair do Palmeiras. Agora aqui uma informação pra vocês, do menino Mateuzinho, que é o seguinte, não descarta, é o ler pessoa, empresário do meio é Mateuzinho, do América Mineiro, o empresário diz que o Vasco não o procurou em nenhum momento. Até agora o caso, exista algum tipo de negociação que está acontecendo somente entre os clubes. Caso o Vasco lhe procure, ele não descarta em negociar, já que vê o Clube Motino como um clube de ponta. Então aí, o empresário do Mateuzinho mandou o papo, falou que se tiver alguma informação sobre o Vasco, vai colocar o moleque sim na jogada. Mas, por enquanto, o Mateuzinho está sendo negociado para os outros clubes, que tem interesse nele e que não foram revelados no nome dos clubes. Aí, galera, que saiu uma informação. Saiu uma informação ontem, um áudio lá de São Januário, né, que um cara estaria falando o seguinte, segundo algumas informações, o Vasco vai pagar salários em dia, semana que vem, para jogadores e funcionários. E sobre a penhora, né, esse mesmo cara falou que foi ginásio de São Januário que foi penhorado, né, só para você saber, é ferimento leve, segundo ele, né, e provavelmente, né, hoje ou segunda-feira vai ficar resolvido tudo. Então aí, galera, essa informação que eu tenho, segundo algumas informações, né, o Vasco pode pagar mesmo os salários em dia, provavelmente, semana que vem, para jogadores e funcionários, deixar tudo certinho, né, e sobre esse bagulho de penhora, cara, parece que foi ginásio de São Januário. Não foi o estádio, segundo algumas informações, foi o ginásio de São Januário. Parece que a mídia que está comutuando tudo isso, sabe para quê, galera? Para acabar com a negociação entre Vasco e Havan. Essa é a verdade. Agora aqui uma outra informação para vocês, naquele pique é Vasco. Bora embora então aí para a informação. A demora na renovação de Luxemburgo começa a trazer uma certa consulta no clube. O bloqueio da verba destinada ao pagamento das pendências dos jogadores deu mais suspense à situação, já que a regularidade tem peso sobre sua decisão. Enquanto isso, o mercado da bola ferve. Então a informação para vocês de São Januário é essa notícia. Parece que o Luxemburgo mesmo está esperando o Vasco pagar os salários para encaminhar sua renovação de contrato, não só ele, e alguns outros jogadores, o Guarim, o Henriquez e em Criocos também, que é a mais importante. Agora aqui uma informação para vocês de dois jogadores que parece que foram oferecidos para o Vasco. Cruzeiro oferece Thiago Neves e Dodô Vasco. Isso mesmo, galera, não foi de gascação. Segundo algumas informações do jornalista Flávio Dias, Guarim, São Vascaianos, ele confirma mesmo que tem mesmo algum burburinho entre Vasco e Cruzeiro, em uma possível negociação de Thiago Neves e Dodô para o Vasco. Cara, assim, mano, eu vou falar uma coisa para vocês. O Dodô, ele nunca vai ser no titular no Cruzeiro, porque o Egídio pegou a titularidade. O Thiago Neves, ele é bom jogador, ele não é um jogador ruim, mas o único mal, galera, do Thiago Neves, o único mal do Thiago Neves é que ele está fazendo muita merda, cara. Ele está perdendo a cabeça com muitas coisas. Me falaram e tudo, cara, que o Thiago Neves, de uma última vez, como ele estava lá no Mineirão, ele estava com o nosso perfume, galera. Ele estava com droga. Então, assim, cara, como que nós vamos ter um jogador que, pô, tem uma indisciplina muito ruim, cara? Que não consegue, não consegue, assim, ter uma maturidade de jogador de verdade, parece uma criança, cara. Como? Como que nós vamos ter um jogador desse? É um baita de um jogador que queria no meu clube, mas, cara, assim, pô, nem é ouro, meu irmão. Tá maluco? Esquece, Thiago Neves não tem que ir para o Vasco mesmo. Nem ele e nem o Dodô. Desculpa aí, perdão aí, galera. Na moral, perdão aí, sem querer, porque, pô, aparelho é aparelho. Então, assim, Thiago Neves e nem o Dodô, mano, eu não queria nem os dois no Vasco. A verdade é essa, eu não queria. E não quero, cara. Mas vamos ver aí, mano. Foi só oferecido, aleluia, só oferecido, porque nem negociação nem tem. Graças a Deus, obrigado, meu pai. Agora aqui uma informação também, o Mazuco, ele negou o interesse do Napoli no Marrone. Se você não sabe, o Marrone vai ser vendido, provavelmente, agora no começo do ano de janeiro, no final do ano de janeiro, é difícil, impossível de ser vendido agora. E provavelmente o Marrone deve ser vendido em janeiro, para fazer caixa, em dinheiro, em pagar salários, etc. Com isso, com isso, surgiam alguns nomes de clubes, alguns clubes lá de fora, lá da Alemanha, etc. Aí surgiu o nome do Napoli, e o Mazuco falou e negou que não tem nada de certo entre Vasco e Napoli, e que o Napoli não tem interesse no Marrone. Vou ser sincero, galera, o Marrone perdeu bastante mercado, né, nesse um ano que ele tá no Vasco. E assim, eu com todo o Espírito, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Marrone, acho que ele vai ser vendido por menos de 80 milhões. Provavelmente ele vai ser vendido em torno de 50, 40, 30 milhões, por aí. Porque não vai vir um time grande para querer contratar o Marrone. Não vai vir um Monaco da vida, não vai vir um Fenerbahçe, que vai querer contratar o Marrone. Não vai. Vai vir um time, assim, um time mediano, que vai colocar dinheiro no Marrone. Então, assim, eu já tô vendo, cara, que o Marrone vai ser vendido por preços de banana. Se prepara. Agora aqui uma outra informação pra vocês, do Luxemburgo e do Germancano. A vida, há alguns dias, vem sendo especulado em alguns sites o possível interesse do Santos no técnico Vanderlei Luxemburgo. Que perdeu o técnico Jorge Sampaoli, que pode estar indo pro Palmeiras. Agora a informação é oficial. Segundo algumas informações que eu tenho, o Santos está interessado na congregação de Luxemburgo. Luxa, né, está, luxa, olha galera, pra vocês saberem. Luxa está evitando atender ligações, como falou em coletivas. Em creviscas, a prioridade do profetivo é renovar com o Vasco. Enquanto não ocorre a inovação do mesmo que está emperrada por causa da penhora do dinheiro, o futebol gigante da colina está literalmente parado. Então aí, galera, mostra que tem mesmo clubes interessados e quer pegar o luxo. Então assim, o Vasco tem que abrir o olho. Porque o Vasco, se não é renovar com o Luxemburgo, esquece. Cheira o rala. Agora que informação? Melou? O Aqueacante de Amancano ficou mais distante do Vasco. Hoje, o Aqueacante havia mandado a proposta ao Vasco. Mas o clube está impossibilitado de responder. Pós está sem dinheiro no momento, o futebol do clube está parado. Depois que ocorreu a penhora, como exemplo, o volante Richard faz parte dos planos que o técnico do Luxemburgo. Mas não foi procurado pós o Vasco estar sem recursos financeiros. Prosseguindo, o Aqueacante argentino de Amancano está bem encaminhado para ser o novo reforço do Orlando City dos Estados Unidos. Então aí, galera, parece mesmo que o Aqueacante de Amancano não vem mais para o Vasco da Gama. Guarda aqui a informação para vocês do menino Mateuzinho, mais uma vez. Do empresário dele que falou sobre informações. Mateuzinho da América Mineiro? Não, Vasco. Entramos em contato com o ex-jogador Sandro Guarte, um dos agentes do meio, que negou tal negociação. Até o momento, ninguém me procura falar sobre o respeito do Matheus, meu Vasco. Revelou. Segundo ele, há sim conversas com outros clubes. Então aí, galera, o agente dele, o Sandro Guarte, falou sobre esse interesse do Vasco em cima do Mateuzinho. Agora aqui uma informação para vocês do Aqueacante Everaldo. O empresário da Aqueacante Everaldo da Chapecoense diz que não foi procurado pelo Vasco. Já o Tom Oliveira, empresário da Aqueacante Everaldo da Chapecoense, afirma que não foi procurado pelo Vasco. Então aí, galera, mano, como sempre tem essa escolinha, quem não foi procurado, quem não tem interesse. Aí chega na hora, passa uma semana, Everaldo, o novo reforço do Vasco, apresenta a camisa e tudo. Vamos esperar aí, galera. Vasco foi notificado pela Prafute. É o seguinte, veja a carta. O Vasco foi notificado pela Prafute. Ela se baseou no balanço de setembro para ver indícios de que o clube poderá, em 2019, descumprir a redução de defítese para até 5% da receita bruta de 2018. Escabelecida na lei de responsabilidade em troca do reparcelamento. Isso mesmo, galera, das dívidas federais. Então aí, galera, informação para vocês da Prafute sobre o Vasco. Dessa informação aí, cara, que vem circulando, que o Vasco está ferrado na mídia, que o Vasco não vai ter dinheiro. Vamos ver aí, vamos ver aí, cara. Só falo uma coisa para vocês. Está complicado o nosso momento aqui no Vasco. Fazer o quê, né, galera? Vocês sabem disso, que o Vasco vive uma situação financeira muito ruim e não dá para comprar jogador. Vai ter que fazer ano que vem a mesma coisa, pegar jogador de graça ou então empréstimo. Porque, mano, o Vasco não consegue mais comprar jogador. O Vasco não tem dinheiro. Pode colocar o Itam que está melhor no Vasco, que não vai conseguir fazer merda nenhuma. Então, assim, é complicado isso. Mas esse é o vídeo. Tamo junto, família. Obrigado por tudo. Cabelo que é uma merda. Vou dar um corte. Valeu. Pra cima deles. Vasco. Abraço.